Música O Rio de Janeiro pode ter campanhas de combate e prevenção à infestação de caramujos africanos. O projeto está entre os 63 analisados nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta que recebeu parecer pela constitucionalidade é do deputado Daniel Librelon e visa controlar a expansão do molusco que pode destruir hortas e jardins, além de transmitir doenças. A relatora foi a deputada Élica Taquimoto. Eles foram soltos ao meio ambiente sem nenhum controle e aí há uma proliferação que de fato assusta e a gente precisa fazer um controle sobre isso, conscientizando a população de como você evita, de como você pode pegar ou como não deve pegar e para a gente evitar a proliferação desses caramujos que estão aí, se proliferando e transmitindo doenças. De autoria do deputado Carlos Mink foi também aprovado o PL que cria o programa Educação para a Cidadania nas escolas da Rede Pública de Ensino Médio do Estado do Rio. A intenção é fazer com que os estudantes possam cada vez mais conhecer os direitos garantidos pela Constituição. Os jovens, os estudantes do ensino médio a quem esse projeto é dirigido, também não têm uma ideia muito clara do que é o sistema eleitoral, o que é o nosso sistema tributário. Então essa ideia de educação para a cidadania é os jovens saberem como funciona a República, a democracia, quais são os seus direitos, até estimular neles a ideia do conhecimento e da participação consciente. Os parlamentares também deram parecer favorável ao projeto da deputada Élica Takimoto, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio o dia estadual da vacinação. É o chamado dia D, quem ama vacina. A parlamentar apresentou a proposta preocupada com a baixa adesão em campanhas feitas pelos governos. A gente já vinha observando uma redução de vacinação nas nossas crianças, jovens e até pessoas adultas, inclusive com doenças que foram erradicadas já voltando de forma muito forte, como tuberculose, por exemplo. Então a gente, fazendo essa campanha do dia D, mostrando quem ama vacina, a gente aponta que vacinar é um ato de amor e que é necessário ser feito isso, porque aí você previne doenças e até casos que venham a óbito. Legenda Adriana Zanotto